Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu sei que vocês adoram e que eu tava morrendo de saudade de gravar, gente. Hoje é dia de ir no centro da cidade comigo. Já tô aqui na pracinha que eu sempre começo os vlogs pra vocês e, gente, vou ver as novidades de coisas de Natal lá no centro mesmo da minha cidade. Vocês lembram que eu havia comentado que eu fui apenas lá na Casa e Cozinha, né? Inclusive gravei o vídeo pra vocês e hoje, gente, como eu tenho uma reunião sobre uma parceria e eu tô com mais tempo, eu saí de casa bem cedinho. Hoje é sábado, pessoal, e vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Então espero que vocês gostem. Se estão sempre por aqui, gente, já se inscreve no canal porque se é um conteúdo que você gosta, dá essa força aí pra mim e já se inscreve, beleza? Deixa aí o meu like e bora pro vídeo. Então, pessoal, tô aqui bem no meio da avenida. Tô aqui na prainha, que é o jeito que a gente chama essa avenida. E, gente, só pra eu estar gravando no meio da avenida, sem vergonha, deixa aí o meu like e já se inscreve. Então, pessoal, resolvi sair bem cedinho até pras ruas estarem mais vazias pra gente poder conversar e eu resolvi, gente, fazer mesmo uma via sacra por todas as lojas que eu gosto pra conseguir já ver tudo hoje porque eu não tô com tempo pra vir pro centro, gente. Antes eu vinha com mais facilidade porque o meu marido tava de férias e agora não dá mais. Bom, gente, já tô aqui no meio da praça mesmo e aqui até que dá um pouquinho de vergonha. Mas, ah, não ligo não, gente. Tô aqui fazendo meu trabalhinho honesto, criando conteúdo pra vocês, né? Olha só, a praça é linda, gente. A arborização daqui é muito bacana. Tá tendo feirinha, mas talvez na volta eu mostre pra vocês porque o sol tá quente, gente. Eu devia ter saído de viseira. Como não vim, eu já vou direto ali onde eu quero ir, que é lá embaixo e na volta, se der, eu passo por aqui. Gente, já vim aqui pra área de utilidades e olha só as colheres de silicone que eu indico pra vocês. O cabo todo de silicone e aqui custa 13 reais. Vou ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu acho legal pra dividir com vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Gente, achei super interessante esse porta-sabonete. Ele vem com uma esponjinha, mas você pode colocar o hidratante aqui e o sabonete em barra aqui. Olha que legal! Ah, é pena que eu já tenho no banheiro lá de casa e eu tenho também um já com hidratante. Mas adorei. Olha, tem de banheirinha. Gente, vocês viram que eu falei que queria trocar meu relógio? Mas esse aqui vai dar no mesmo, eu vou enjoar da cara dele, dessas bolinhas. Eu quero um relógio bem neutro dessa vez. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Então, gente, eu fiz toda a minha rota pra conseguir ir em todas as lojinhas que eu gosto. Eu passei por duas ali, mas ainda estão fechadas. E agora eu tô indo lá naquela lojinha de 3 reais pra ver se eu trago alguma coisa que seja mais fácil de fazer um porta-guardanapo. Então, pessoal, resolvi passar ali na lojinha de 3 reais porque duas lojas ali em cima ainda estão fechadas. E é melhor eu vir fazer isso aqui embaixo, né? Quando eu subir lá já vai estar aberto pra gente conferir. E aí Legenda Adriana Zanotto E aqui estamos, pessoal, na rua que eu mais gosto na minha cidade. Tem várias lojinhas aqui. Na verdade, eu gosto bem dessa parte aqui do centro, porque é sempre aqui que eu gravo os vídeos para mostrar as novidades para vocês. E aqui, gente, na minha cidade, não tem shopping. Então, a gente se vira assim com essas lojinhas. Vamos entrar aqui. Bom, pessoal, eu entrei aqui na Casa Franco e eu já adorei essas bandejas. Estou mostrando para vocês coisas de Natal e coisas para casa também. Aqui tem muita coisa com preço bom, gente. Eu achei lindo esse cachepô. Olha só que trabalho diferente. Tem ele pequeno, médio e grande. Os objetos de Natal aqui, gente, tem um preço muito bacana. Olha só essas pelúcias que eu gosto. Estão R$5,50 a unidade e tem muita variedade de enfeite pequeno para você fazer porta guardanapo, para incrementar os seus arranjos. As bolas esse ano estão fantásticas. Olha só essas, como estão bonitas. Eu gostei bastante desse rosê, porém eu sou clássica, gente. E é claro que eu tive que olhar esses esquilinhos e trouxe um para casa. Em breve eu mostro no vídeo de comprinhas para vocês. Eu só não gostei muito desse aí porque o rabinho dele parece escova de lava mamadeira. E agora, gente, eu estou chegando aqui na Casa e Cozinha, que a gente ainda não visitou. Vamos ver as novidades que tem por aqui. Vou começar pela vitrine. Ih, a loja está vazia. Está do jeito que eu gosto, gente. Para olhar, admirar as coisas. Então vamos... Ai, gente, olha esse Papai Noé. Que coisa mais maravilhosa da vida. Eu estou encantada com os Papai Noés, com as pelúcias desse ano. Olha só. Está tudo muito lindo. Gente, não tem jeito. Eu entro aqui na Casa e Cozinha e eu tenho que ver as louças. Olha que travessa maravilhosa de vidro, gente. Isso aqui como centro de mesa vazio já está lindo. Olha essas boleirinhas da Lior de cristal. Os pratos estão maravilhosos como sempre, né, gente? É um modelo mais perfeito que o outro. Inclusive, chegou aqui do modelo que eu tenho, ó. Que é esse aqui de arara, mas não veio mais da outra estampa. Mas tem muita coisa linda. Ai, gente, chegaram pratos de limão siciliano. Olha só aqui embaixo. Esse prato é maravilhoso. Eu quero um deles só para usar como boleira. Mas está tudo lindo, como sempre. Olha só as minhas xícaras. Será que ainda está R$16,90? Acho que é R$16,90. E esse jogo tem um preço super bacana. Achei as pinhas, gente, que eu tanto procurei. Não está com preço muito legal, não. Mas eu vou levar assim mesmo. E olha só. Essas casinhas, gente. Para a gente colocar na árvore. Fica um charme. Tem coração esse ano. E essas bolas aqui também são, assim, incríveis, né, gente? Essas vazadas. Acho elas lindas. Tem capa de almofada. Depois eu mostro elas para vocês. Essas meias aqui, ó. Está com preço muito bom. Por ser pelúcia e o tricô. Olha só. Está R$19,90 e ela é bem grande. Gente, eu estou doida com um vaso assim, ó. Esse aqui está com preço bom, ó. R$40,00. Eu quero um vaso assim, ó. Para fazer um jardim de suculentas. Para eu colocar todas as minhas suculentas juntas. Sabe? Olha como ele tem esse trabalho aqui embaixo. Mesmo sendo de material reciclado, né? Não é barro e nem aqueles vasos de cerâmica. Mas ele está bonito. Eu adoro esse carrinho, gente. Só não tenho lugar para colocá-lo na minha casa. Aqui na Casa de Cozinha sempre tem umas coisas novas, gente. E eu vou andando, assim, pela loja. Vou vendo se eu me lembro que preciso de alguma coisa. E é assim que eu gosto de sair. Com calma, para mostrar para vocês as coisas. Olha que linda essa bandeja de café da manhã. Achei muito bonita. Mas, enfim, vamos continuar. Gente, olha que coisa mais linda. Os faqueiros de Natal. Tem as colherzinhas, gente. Olha que charme. E o garfinho com as espátulas para bolo. Ah, está tudo muito lindo. E o garfinho com as espátulas para bolo. E o garfinho com as espátulas para bolo. Agora, pessoal, eu tô indo numa loja onde eu comprei aquelas borboletas, há seis anos atrás. E eu sempre venho nessa loja na época de Natal, porque aqui tem preço bom, gente. Se chama Casa Primavera. Agora, pessoal, eu tô chegando aqui na Casa Natal. Essa loja se chama Casa Natal e vamos ver as novidades que temos por aqui. Ai, muita árvore de Natal, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.